Senhoras e senhores, com vocês, a TL Comedy Club. A TL Comedy Club, o clube de comédia da Atlântida. Seja muito bem-vindo toda segunda-feira nas plataformas digitais Léo Oliveira. E aí, como é que tu tá? Tá bem ou não? Tá bem, gordinho? Como é que tu tá? Ah, tô aí, né? Saudade de tua. Tu não parece muito feliz. Não, eu tô sempre feliz. Quando o convidado começa a falar, eu fico feliz. É que contigo eu falo toda hora. Pedro Lemos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vocês estão bem? Estamos bem. Tá, estamos bem agora. Agora eu tô ótimo, viu? Até minha voz melhorou. Ah, excelente. É que a minha voz melhora quando o convidado fala. Ah, que bom. Eu tô aqui pra te servir, cara. Ah, muito obrigado. Isso, convidado bom. Convidado bom é diferente. Tem que vir mais, né? É diferente. Ele já veio querendo servir a gente. Tem uns não tão bons. Brincadeira. Ah, eu não vou... Obrigado. A entrevista com o Irineu foi ótima. Pedro, o que que te faz dar essa risada, assim? O que que mais te faz rir na vida? Cara, gente caindo. É, gente caindo. Clássico. A gente não vai mais fazer essa pergunta. Gente tomando paulada na cabeça, o filho jogando bola de beisebol no saco do pai, essas coisas, assim. Porque quanto um comediante, o roteirista, o cara que pensa, o cara que escreve, ele ri de uma bobagem. Lógico. Acho que o Luiz Siquei fala o negócio que você não precisa ser inteligente pra rir de uma piada de peido. Mas você precisa ser burro pra não rir. Isso é verdade. E, cara, assim, peido pra mim é a coisa que mais eu acho engraçada. Piada de stand-up te faz rir? Muito difícil, viu? Quais comediantes te fazem rir? Bah, que baita pergunta pra o cara se incomodar, né? Se incomodar no meio. Todas as 12 pessoas que nos ouvem lá no Instagram de alguém. Cara, eu acho que o Igor Guimarães é um cara, assim, o Murilo Couto, eu vi o show dele esses tempos ali no Bourbon Country e eu achei bom, mas não é assim o bagulho que eu ri pra caralho, mas eu achei bom. Mas o Igor Guimarães eu dou risada. Por que é que é mais difícil a gente rir de quem faz stand-up? Não, e tu falou dois caras mais caóticos no palco, né? Nitidamente, tu não ri do cara ser tap-punch. Não, muito difícil. Cara paradinho, assim. Ah, o máximo que você fala é, puta, piada boa. É, boa sacada, queria repetir dessa ideia. O cara é bom, o cara sabe o que tá fazendo, pô, bate o texto, mas... É difícil rir, né? É que nem, achei que nem mágico, que ele não se impressiona mais com mágica. Porque ele meio que sabe como é que é feito, ele sabe a dinâmica, ele sabe o que o cara tá... Ele sabe o truque por trás, a gente vê um comediante e fala, tá, entendi o que ele fez. É difícil surpreender, né? Tipo, o punch virando a esquina, né? Tu vem aqui pelo setup do cara, tu fala, tá, ele vai falar isso aqui. Aí tu vai, ah, ele falou isso aí. Não, tem piada que o cara fala três palavras e fala, tá bom, tá bom. Já entendi, já entendi, para, para, para. Mas mais uma outra coisa. Quando tu faz ali, tu também, eu vi que tu fez recentemente ali no Boteco Comédia Bar, ali em Canoas. Tu fez, posso dizer que é um intensivo de comédia para uma galera? Como é que foi aquela parada ali que tu realizou? Que foi tipo um... Como é que tu faz para ensinar comédia para alguém? Isso, boa. Essa é a pergunta do... Obrigado. Eu consegui entender, estava bebendo já de tanto que ele pensou. Viu? Cara, é um... Três palavras e ele entendeu onde eu ia chegar. É, então, eu vi dobrando a esquina, Rocinha. Cara, é um curso, na verdade, de stand-up ali no Boteco. São dois sinais de semana, sábados e domingos. É, vai rolar de novo agora. Então, por causa da procura, a gente abriu duas turmas. Então, dia 21 agora começa de novo. É... Como é que tu ensina alguém que não tem nenhuma referência? Então, esse é um dos desafios porque tem gente que vai lá já fazendo e tem gente que vai lá que nunca fez. Então, a dificuldade é justamente essa de fazer os dois tipos de pessoas entenderem as referências, entenderem mecânica de piada e tal. Lógico, eu dou uma base, assim, de o que é setup punch, muita gente não entende, como deixar mais estruturado o show, como enxugar mais o setup pra deixar o punch mais forte. São essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, mas que a pessoa que tá começando não tem essa ideia na cabeça, assim, de... Puta, eu preciso deixar o meu setup mais curto pro meu punch funcionar melhor. Então, são mais técnicas que eu ensino, tanto de escrita criativa, lidar com bloqueio criativo, essas coisas. E, além disso, a técnica da piada em si. É basicamente isso. E o cara é bom ou não, é mais com ele do que comigo. Mas é basicamente isso que eu dou uma ideia pra galera, assim. Também, né, dica de performance, como se portar no palco, como entender a plateia, isso também. Tem muita gente que fica decepcionada quando descobre que tem uma técnica. Porque tem muita gente que sobe no... que acha que subir no palco, bah, eu tenho ali umas histórias pra contar, vou contar umas histórias. E aí tu diz, não, na verdade é isso aqui, ó, a técnica é essa aqui, ó. Se tu fizer isso aqui, as pessoas vão rir. É, eu acho que quem vai no curso, ele já tem uma ideia de que existe uma... algo por trás. Mas tem muita gente, né, que fala assim, não, mas os caras criam na hora. Não tem que aprender, o cara vai lá e sobe e fala. Acho que essa pessoa não vai nem atrás de procurar aprender ou entender, porque ela imagina que é justamente isso. É aprender na hora, é fazer na hora ali, não tem nada que seja ensinável sobre aquilo ali. Então, o cara que é de Curitiba, morou muito tempo em São Paulo, mas tá já há alguns meses morando aqui no Rio Grande do Sul. Sim. O que que fez tu querer vir pra esse cenário nosso que, bom, eu e o Rafa aqui, a gente já viu já quando isso aqui era dramato, né? Ainda antes do Rafa aí, não tinha nada. E hoje tá uma cena que tá se consolidando cada vez mais. Foi isso que pesou pra tu vir pra cá? É, duas coisas, né? A primeira, a... Eu tava horrível em Curitiba. Eu gosto da sinceridade que a gente traz aqui. Primeiro, é, a cena tava muito difícil, né? Agora ainda tem mais comedy clubs em Curitiba, só que antes tinha um só, a época da pandemia, tudo muito difícil, né? Não, mas sabe que muitos comediantes passaram aqui, já falaram, o Serginho Lacerda falou isso, o Diogo Portugal disse que abriu o comedy dele, porque tava difícil a cena em Curitiba, ele não tava onde fazer, então ele foi lá e quis abrir o dele. É, então, Curitiba, ele tava com essa dificuldade da cena. A outra opção é São Paulo, você morou em São Paulo, sabe como é que é São Paulo? Sei bem como é que é. É uma cidade miserável, pra quem não é milionário, então se você é rico, é ótimo. Você vai lá, puta, morar em Genópolis, vou no Paraíso, ali é ótimo. Agora você vai, pô, viver com caixa de show é impossível em São Paulo. Você vai viver muito mal e vai fazer show só de graça e tal, não tem como sobreviver ali. Ou vai dividir um apartamento com 12 pessoas. Com 12 pessoas e um clima de merda e banheiro fedendo e, puta, é horrível. E daí eu vim fazer uns shows aqui no Boteco em setembro do ano passado. E daí conversando com o Felipe, a gente tava pensando já em sair de Curitiba, procurando outro lugar. Conversei muito com o Irineu também pra ir pra Blumenau. E daí conversando com o Felipe, a gente entendeu que aqui tava uma cena mais aquecida. Tinha mais gente fazendo. Tinha mais, nem tinha possibilidade de abrir outro boteco ainda. Então, mas só de ter mais comedies. O São Léo tinha recém aberto, depois aí eu abri o nosso comedy. Então, a cena aqui tava mais aquecida. A gente entendeu que aqui a gente ia ter mais espaço também. Ele tinha se uma esposa produz, então tinha mais espaço pra produção também. E daí a gente decidiu vir pra cá. O que que te fazia rir quando tu era criança? O que que tu lembra de tá sentado assistindo TV e te divertindo? Eu adorava o Seu Crayson. Putz, esse era muito bom, cara. Qual de Manoel, cacete do planeta, genial. Agora com é que eu tinha um Natal, eu tava tão viciado no Seu Crayson que ele lançou um livro e eu pedi um livro do Seu Crayson. Quantos anos tu tinha? Ah, eu não vou, sei lá, 5 anos, sei lá. Isso é muito bom, a criança de 5 anos foi do Seu Crayson. Sabe o que é o pior de tudo isso? Eu tenho esse livro, Vídia e Óbria. Isso, uma capa verde. Cara, esse livro não é que ele é engraçado. Isso me pegou muito. Ele é muito... Cara, esse livro é uma das coisas mais engraçadas que eu já li porque todas as páginas tem várias piadas e uma mais incrível que a outra, cara. É. Todas, cara. E eu descobri com o Hélio Delape que todo mundo escreveu aquele livro. Ah, é? Eu achei que era só o Cláudio Manuel que tinha escrito aquele livro. Ele falou, não, não, todo mundo escrevia aquele livro. É, uma coisa que eu já vi do Casseta era isso de... Todo mundo escrevia e daí era meio que... De todo mundo. É, não era eu escrevia essa cena, então eu vou fazer. É, eu escrevia e... O diretor escalava. Quem achava melhor, é, fazia. Isso é um processo criativo muito bom e é bom pra deixar o ego de lado também, né? Aham. Então, eu adorava o Seu Crayson, eu gostava do Casseta. É, gostava muito do Show do Tom, quando tinha o concurso de piadas. Eu adorava o Show do Tom. É, aquilo ali pra mim era o melhor. Eu adorava o Pit Bicho e o Pit Bitoca. Cara, como eu ria disso. Ele era do Megaton, depois do Zorra. É. Depois ele voltou pro Show do Tom. No Zorra tinha o Pit Bicho e o Pit Bitoca. Mas de criança eu acho que era isso, cara. Não lembro, assim, demais... O que eu lembro muito era do Seu Crayson. Eu gostava muito do Seu Crayson. E tu gosta de escrever comédia? Pros outros? Porque a gente recebeu um salvo aquele e falou que odiava ser roteirista. Tu gosta de ser roteirista? A vida dele mudou depois que ele virou roteirista dele mesmo. É, eu gosto de escrever porque abre a cabeça pra um outro tipo de comédia que eu não faço pra mim. Então, às vezes eu quero escrever alguma coisa. Eu sinto prazer em escrever algo que não é pra mim, sabe? Nós também. A gente aqui, a gente basicamente vive escrevendo pros outros. A gente é voyera da comédia. É, e aí a gente vê o outro fazendo o que a gente escreveu e a gente se olha feliz. Isso, né? Se você tem esse sentimento, é ótimo. Não pode ter... Às vezes a pessoa pergunta assim, mas se você não tem aquela piada que você escreve e fala, nossa, você é muito boa, vou pegar pra mim? Uhum. E eu já tive isso uma vez, só que eu peguei pra mim e eu nunca usei. Qual é a piada? Tô curioso. Ah, puta, eu não lembro. Alguma coisa de família, assim, que eu achava que encaixava comigo. Só que eu peguei a piada e eu nunca usei. Falei, puta, além de não ter dado a piada pro cara, boa, eu guardei e sentei em cima e nunca usei. Então, entender assim, tipo, uma coisa que tem que entender assim, ideia não acaba, né? Você não tem o estoque de ideia ao longo da vida. E elas vão acabar, né? Elas vão se... Então, cara... Como que tu faz pra ideia não acabar? Eu gosto desse assunto. Então, não é... não precisa fazer nada, ideia não acaba. É só você continuar exercitando o teu cérebro de alguma maneira. Por exemplo? Eu acho importante comediante não ver só comédia. Tem muito comediante que só vê comédia. E aí... é, então. Tem que ver outras coisas. Claro que não, eu vi outras coisas. Claro que eu vi outras coisas. Eu vi o filme agora da guria que ficou dentro do container com o Nenê. Pariu dentro do container. Um filme mó bom. Isso não é comédia? Como assim? Vi esse filme. E vi também o Ted Lasso, eu vi. Ted Lasso é comédia. Não, é drama, cara. Tu já viu o Ted Lasso? É futebol. É futebol, entendeu? Futebol é entretenimento, é perto de comédia. Não é perto de comédia, é diferente, porque o Ted Lasso tem emoção. Tu nunca viu, tu não sabe. O Ted Lasso tem emoção, tu chora em Ted Lasso. Eu acho que não era o intuito. Então talvez o errado seja isso. Mas acho que é bom, é isso, é importante o comediante viver, ter vivências e um comediante lá de Curitiba, não sei se vocês conhecem, chama Hélio Barbosa, é um dos caras das antigas. Ah, ele é genial, cara. Ele faz sapateado, ele é um puta de um ator, ele é o... Showman, cara. A palavra artista é ele, assim, ele sabe fazer tudo, ele canta, ele dança e faz comédia muito bem, imitação. E ele uma vez me falou assim, cara, não precisa ficar preocupado com ideia, porque o dia que você tiver sem ideia, só vive, que as ideias vão vir pra você. Então, acho que o comediante tem isso também de viver menos em prol da comédia e às vezes só viver, porque a gente é comediante e a gente faz comédia, só que a gente faz comédia pra quem não é comediante. Então aquelas pessoas tem que ter referência do que a gente tá falando, tem que entender o universo que a gente tá tratando. e se a gente ficar só bitolado no mundo da comédia, a gente perde essa referência com as pessoas. Tu citou o Igor Guimarães aí, você tem como um cara que tu te faz rir e tal. O Igor, já conversando com ele, ele me disse que ele é um cara fã, assim, de filme de terror. Ele não vê comédia, ele vê antites da comédia, que é o filme de terror. Exatamente. Ele vê o contrário, não gosta de consumir comédia. Eu acho que também o cara tem que consumir um pouco de tudo. É, por exemplo, a noite de comédia que eu mais gosto de ir, e o que eu sei que o Léo pensa assim, eu gosto de ir em noite de open mic. Eu sei que ali eu vou ser surpreendido. Pelos motivos certos. A gente não vai rir das pessoas, pelo contrário. Porque as pessoas vão mal, não é isso. Já acharam que a gente ia rir das pessoas. É, a gente tem que dar explicação já. Já aconteceu, não vou negar que já aconteceu. Já, mas é uma explicação. Porque eu gosto da pessoa verde, ela tem um pensamento, às vezes, que a gente tá tão bitolado em criação que a gente não tem. Cara, eu adoro, eu volto e meio, o cara começa a premissa, eu digo, cara, essa premissa é muito boa. E às vezes tu pega pessoas que são, sei lá, tem 18, 19 anos, a gente tem 30 pra cima. Então falando de um texto, de um mundo que não é o nosso. Não é mais o nosso. Eu adoro noite de open mic porque eu sou surpreendido, eu saio da minha zona de conforto. É, isso é muito bom. Por exemplo, você falou do Igor. Quem não assistiu lá o processo do Dilops, é uma série muito legal, vale a pena assistir. E o Igor tem determinado momento que ele de advogado Paloma, ele chama o Daniel Sartório de periquito australiano. E você fala, porra, periquito australiano, ele tirou isso da cabeça dele? Não existe, né? Daí você digita no Google, periquito australiano é a cara do Daniel Sartório. Ele tem uma referência. Cara, porque provavelmente um dia ele viu alguma coisa, um documentário da BBC de periquito e tinha o periquito australiano e falou, cara, é igual ao Sartório. Um dia eu vou usar isso. Então ele só tinha essa referência porque ele viu um dia o periquito australiano que era igual ao cara. Então é esse tipo de referência, sabe, que deixa a comédia muito rica, muito diferente é isso, de uma premissa completamente diferente de piada. Queria te perguntar, como é que tu entrou num projeto que eu acho muito foda que é a Fritada? Tu até escutou o Hélio Barbosa, tem uma das Fritadas da Antia que ele faz, não lembro qual, a com Miele, com o Miele e o Hélio Barbosa, a pessoa pode ver. Sim, sim, verdade. Se botar a Fritada e a Miele tem um compilado lá e tem o Hélio Barbosa, tu já entrou já fazendo, tu entrou escrevendo? Eu entrei escrevendo. Cara, foi um processo longo a Fritada. Talvez o Diogo nem saiba, mas quando a Fritada era no Multishow, eu ajudava alguns comediantes a escrever. Isso era 2016, não sei exatamente. Então eu já ajudei alguns comediantes a escrever no Multishow, depois a Fritada te deu uma pausinha e daí voltou. Quando voltou eu ajudei, já escrevi piada pra Ventura, já escrevi piada pro próprio Diogo. E daí eu escrevi umas duas Fritadas pro Diogo. Ele curtiu e daí numa do Otávio Mesquita ele me chamou pra fazer. E desde a do Otávio Mesquita, só do Naldo que eu não fiz, mas de lá pra cá eu fiz todos. Foi isso, né? E é um processo criativo muito diferente, porque tu tem que ao mesmo tempo pesar a mão, mas também não pode pesar tanto a mão assim, né? É, assim, tem que vir... Tem que pesar a mão ser engraçado, sem ser ofensivo. É, eu acho que às vezes, por exemplo, eu já fiz com a puta Antônia Fontenelle, uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de simpatia, eu até tenho bastante antipatia com e o Kim Kataguiri, sei lá, essa galera. E aí a galera fala, nossa, deve ser legal, né? Você tem ódio da pessoa, mas o ódio, ele prejudica muito a comédia. É melhor você ter diferença. O ódio cega, diz ter de correr. É, não, mas é exatamente isso. Eu tenho ódio, mas nossa, eu vou fazer essa piada pra acabar com a pessoa, só que daí não é engraçado, é só uma ofensa. Então isso prejudica muito a comédia. Então a fritada, é melhor você ter... Por exemplo, eu adorei fritar o Dedé, que é um cara que eu admiro, que eu acho legal. E ali talvez ter feito piadas muito mais pesadas com o Dedé do que com o Antônia Fontenelle. Porque ali eu tava pra comédia, eu tava simplesmente pra fazer a piada, ali sim, a piada pela piada pra divertir a galera ali. E pra ele se divertir também, porque, pelo menos pra mim, a ideia da fritada não é humilhar a pessoa que tá ali. É uma brincadeira, de vocês sabem, tem esse negócio do humor, quinta série, é todo mundo se divertir, um zoando o outro. Porque é o que a gente faz entre amigos, né? E a fritada, na minha cabeça, é isso. É uma reunião de amigos que tão ali em prol de uma pessoa. E aquela pessoa tem que tá curtindo, tanto que no final ela dá a resposta que a gente quer que a pessoa regasse e a gente não dá a resposta. E a fritada é meio isso, sim. Eu acho mágico, eu acho muito legal esse projeto. Eu lembro que quando veio pro Brasil, eu pensei, nossa, ainda bem, eu quero muito ver. Eu gosto muito, Antônia Fontenelle me pega, sabe? Subcelebridade. Fritou a subcelebridade, ganhou o meu like. Vita Cadillac é um dos melhores que tem, assim, uma coisa impressionante. Foi uma das primeiras essa. Tá no YouTube essa daí, tem todos, tem Márcio Ribeiro, tem arrastos. Agora de curiosidade, gostei da pergunta do Léo. Quem de vocês escreve o texto do convidado? É, antigamente era uma collab de gente, assim, escrevendo. Porque o texto do fritado tem que ser melhor que todos os outros. Sim, é. Hoje quem escreve é o Alex Paim, que acho que ele é roteirista. Não sei se é ainda, mas foi muito tempo do pânico. Ele que escreve, mas... Eu acho que uma coisa que as pessoas que vão fazer a fritada poderiam aproveitar mais é não fazer tanta piada sobre os comediantes. Porque às vezes... Puta, vai o Léo lá na fritada. Eu vou fazer umas quatro, cinco piadas em cima do Léo. Às vezes são piadas que o convidado tem e que eu tô queimando a piada. Então eu acho que... Às vezes as pessoas ficam inseguras de fazer a fritada. Tipo, eu não tenho tanta piada sobre a Geise e a Ruda. Eu fazer piada do Léo, do Rafa, que é a galera que eu conheço e tal. Então isso acaba queimando as fritadas da Geise, no caso. Então eu acho que a galera tem que pensar um pouco isso também de... A gente tá ali, é divertido, é legal, todo mundo quer ir bem, mas o principal é o convidado. Que tem que ganhar, entre aspas. Ele tem que ganhar, é isso. A gente tá ali batendo, 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 mas no final é o rockball boa. Ele tem que ganhar no final, não adianta. A fritada no Brasil, olha lá. Tu acha que a Léo Aguenta vai conseguir atingir as grandes celebridades? Tipo, na gringa? Os caras fritam, sei lá, o Charlie Chin. Tipo, a Anitta, vai atingir a Anitta, vai chegar na Anitta. Vai, olha lá. Eu acho que não. Tony Ramos. Eu acho que não, mas não é. Tony Ramos seria... O Tony Ramos. Me pegou muito aqui. O Tony Ramos. A celebridade número um do Brasil é a Anitta e a segunda é o Tony Ramos. O Tony Ramos. Calma, para de pensar, tu ia parar tudo que tu tá fazendo pra ver a fritada com o Tony Ramos. Com o Antônio Fagundes. Glória Menezes, nem se ela tá vindo. Genial, tá. Mas é... Eu acho que não vai ter, mas é muito mais por conta do artista brasileiro do que o formato da fritada. Tem medo de se expor. Porque o artista americano, ele tá ali na brincadeira, ele tá mais disposto, ele entende que o status dele como artista não é um negócio acima do humano. Ele é um ator. Ele é um style, ele não é. Então, eu sou artista. E o artista brasileiro é um negócio assim, muito inatingível, muito acima de tudo. Então, e o cara tá na fritada, ele precisa ter esse senso de humor que não é todo mundo que tem. Então, por isso que todo mundo que vai na fritada, a gente agradece muito a pessoa que vai lá. Mesmo que seja uma subcelebridade... É difícil se desconstruir. É, porque a pessoa tá ali disposta a rir com a gente dela mesma. E você ser o alvo da piada, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a pessoa não quer, não tem cabeça pra aquilo. Então, quando a pessoa vai lá e topa fazer a fritada, a gente acha foda pra caralho. Porque é uma pessoa que só tem a ganhar. Porque tudo que a gente fala ali é o que já falam da pessoa. A gente não inventa nada. A gente não traz nada de... A gente não é o Léo Dias que vai fuçar a vida da pessoa e achar um aborto, sabe? A gente não vai fazer. A gente vai achar um filho não assumido. É, a gente faz... Um beijo no banheiro do... É, da Luísa Sonza lá. Então, a gente só fala o que todo mundo já sabe da pessoa. Então, a gente não traz nada de novo. É só a pessoa assim, fala na minha cara. A gente tá falando, agora eu vou responder. É muito justo. Quem é a pessoa mais engraçada que tu conhece? Não precisa ser comediante. Pessoa. Tu diz, ah não, quando eu encontro um amigo de infância, um parente, ou bah, fui uma vez num churrasco e tinha um cara que era inacreditável. O pessoal mais engraçado que eu conheço, acho que o Rafael Aragão. Ele é bom, ele teve aqui já. Ele tá no nosso... Tá no meu top 3 da vida de pessoas mais engraçadas que ele. É, acho que assim, como pessoa... É, bichão. Pensando assim, quem fala um absurdo do nada, sem nenhum tipo de contexto, é aquilo de surpreender, né? Acho que o Aragão, ele do nada, ele solta um negócio que não tem nada a ver e é muito engraçado. Talvez seja ele. O que significa comédia pra ti? Cara, é o que me... é o meu trabalho, né? É o que eu faço. É o que eu sou, assim, eu sou um comediante. Além do trabalho. Então, acho que é o que eu sou. Assim, eu sou comediante desde muito novo, assim, de começar a fazer stand-up. Então, tudo que eu tenho hoje é graças à comédia. Tanto de questão de relações pessoais, de todos os meus amigos que estão na comédia, questão de trabalho, tudo que eu conquistei até hoje. Assim, tudo... Minha esposa, a gente conhecia ela na comédia também, então... Tua vida é comédia? Tudo, tudo. Desde os 15 anos, quando eu comecei a fazer comédia, até hoje, com 31, tudo que eu tenho gira em torno da comédia. Então, é o que a comédia significa pra mim, tudo. Se eu não fosse comédia, eu não teria nada, entendeu? Isso aí é na palma, né? É na palma. Senhoras e senhores, Pedro Lemos, Léo Oliveira. Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Cara, eu tô sempre aqui, tu não precisa me agradecer. Preciso. Eu tenho que vir. Às vezes é difícil marcar o horário. É verdade. Ah, eu sou muito compromissado, né? É spinning que eu faço, academia. Pedro, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Agradeço principalmente por não ser um podcast de quatro horas. Por a gente não perguntar como é que tu começou no stand-up. Ah, que coisa boa. Excelente. Rapidinho, curto. Ó, a pessoa que tá ouvindo já terminou. Já acabou. Já tá no cano de lavar a louça, já fez a esteirinha dela, já vai pra outra coisa. Deixa o teu arroba, então, pra quem gostou, poder ir atrás de um podcast de quatro horas que tu já tenha ido. Ah, é. Já foi no Petri, foi difícil. Então, a gente diz, ó, se você quer saber da vida dele, vai no podcast do Arturo Petri. A gente não vai falar da vida dele. A gente não vai falar, né? Vai lá, vai lá, clica lá. Arroba O Pedro Lemos, pode me seguir lá no Instagram. Olha lá, tá a agenda de shows também, tudo lá, tudo lá. Bom, aí é bom. A TEL e Comedy Club toda segunda-feira nas suas plataformas, YouTube, Deezer, Podcast, Spotify. Eu não sei que horas é. Quando eu acordo, já lançou. Tá, então, a hora que eu... Então, isso aí. A hora que você acordar, já vai estar lá. Ah, eu só acordo de cinco da manhã. Ah, mas eu trabalho de madrugada. Aí o problema é meu, você é exceção. Não, mas quando ele acordar, porque ele vai chegar em casa, vai dormir, ele acordar. Não, quando ele estiver ouvindo, ele vai estar acordado, de qualquer maneira. Isso é importante. Isso é muito importante. Na real, a gente não precisa que a pessoa esteja acordada. Só se a pessoa tiver que deixar a rolando ali, já valeu. É bom também, é bom também. E maratone também, que são muitos episódios. Estamos já no episódio 82. Não, não é o episódio 82. A gente tem uns 20. Ah, mas um dia vai ter 82 e vai ver a pessoa ouvir isso aqui na hora de 82. Beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.